Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, é, rapaz, tem que usar óculos, né, porque tem que usar óculos, a visão tá dando 1.5, eu enxergo até que legal, cara, mas as letrinhas é um pouquinho embaçada, mas agora pra poder, não tá prejudicando a vista, né, quando ela está só hoje, hein, você tem que estar usando óculos pra leitura. Seguinte, vamos fazer um vídeo react de como foi a live da DE em, agora, na sexta, né, foi ontem, mostrando o que vai vir de novidade pra nós, é, a partir de, gente, vai vir em março, tá, eu acho que pra esse mês de fevereiro, acho que não vai vir nada não, tá, mas em março vem alguma coisa interessante, entre elas, ó que interessante, Inaros, vão dar um rework no Inaros, eles vão dar uma melhorada, na verdade tem que melhorar bastante coisa, né, mas o Inaros praticamente só usa a quarta habilidade, né, então eles vão estar melhorando ele aí, mandar um rework, como fizeram, né, com o nosso hidroide, então vai vir a coisa boa aí, eu gosto do Inaros, cara, pena que ele não tem muita habilidade, eu coloquei também no Inaros pra ficar bem forte, a habilidade do nosso Gloom, coloquei a habilidade do Gloom, que é do Cevagoff, no Inaros, ficou muito bom, tá, também eles vão, tem essa fusão, essa fusão, cara, eu achei meio cara, tá vendo aqui, ó, eles mostraram um pouquinho essa fusão dos segmentos de Arconte, quer ver aqui, ó, tá no, lá no 29 minutinhos, tá, no 29 minutinhos, tá aqui, ó, certo, o que vai acontecer aqui, você vai pegar quatro dos seus fragmentos, né, que já vem, né, os fragmentos, eles vêm, dá pra pegar dois por semana, né, nos, por semana, na missão aí, uma com cal e um no alerta, pode vir formado em tal, formado em tal, ele é um pouquinho mais forte, mas usar quatro, eu achei meio caro, viu, eu não vou fazer isso aqui não, se você fosse três, até daria mais quatro, cara, porque com cinco cristalzinhos, você já deixa o seu, o seu bichinho forte, mas eu, eu achei meu carinho isso aqui, mas, tá, mas tem as missõezinha lá no, no sul na parede, que você vai poder fazer lá, missões neta, né, e eu, você pode pegar até, tem muita sorte, né, de pegar quatro, cinco, ah, e uma coisa que eles vão fazer também, gente, que eu lembrei aqui na live de ontem, ah, o pessoal tá reclamando que realmente, é, tem um, tem uns arcanos que vieram novos, pra colocar a meleezinha, e eles são muito raros de vir, então, assim, a gente faz a missãozinha lá, pode vir com um cristal de Arconte, né, é, formado em tal, um simplesinho, adaptador da melee, e, mas só que tá vindo também, né, os, os arcanos normais, ali, eu vim só os, os, prime, os arcanos, digamos, lendários, né, não tá vindo, tá, eu acho que isso aqui, meio, eu deixaria pra passar isso daqui, vamos voltar pouquinho pra cá, bom, uma coisa interessante que eles mostraram também pra gente, que vai ter aqui, legal, gente, ó, eles vão adicionar, é, vão modificar um pouco aquela, aquela parte do arsenal, né, pra você, visualmente, você vai ter mais facilidade de ver as armas, porque tem 500 armas, é muita coisa, também vão melhorar, gente, ó, no, no caso ali, a, a, aquisição de Relíquia Axis, tá vendo aqui, nesse meu lado aqui, eu tô na Lua, então, em Apolo, na Lua, é uma missão de interferência, onde eu falo bastante Relíquia Axis, e, assim, tem alguns lugares, como Terra, Marte, outros planetinhas, que não caem com tanta facilidade de Relíquia Axis, eles vão tá melhorando também isso, tá, vão tá tirando os bugs lá em dúvida, vai ter a parte de, de, do progresso, do, do circuito, vão fazer umas coisinhas interessantes, tem muito, tem uns bugzinhos pra tirar, né, precisam, vão adicionar novas bouts, que eu falei aqui direitinho, e, ah, interessante aqui, ó, vamos falar um pouquinho sobre as, o novo personagem, o Dante, tá, vamos lá, o Dante tá no 29, bem pertinho aqui, ó, 9, 29, que é o novo, o Warframe que vai chegar, não tem data ainda, tá, não tem uma data, mas deve chegar aqui em Março, belezinha, tá aqui, ó, Dante, tá, ele é um, vai ser o nosso primeiro personagem que vai estar usando o Grimório, por essência, ele é um, né, um Warframe, mago, parece que vai ser um mago, né, então ele vai ter o Grimório aí, eu achei o Grimório, não achei tão bom, rapaz, achei meio fraquinho, vamos ver se vocês vão dar uma melhoradinha, lembrando que os mods do Grimório, você tem que pegar nas missões, gente, lá, em Sussurro das Paredes, a gente pegou na missãozinha, deixa eu lembrar, foi na missãozinha de defesa, uma defesa, uma defesa móvel que tem lá, só que tem aí, eu chatinho, tá, de pegar, belezinha, aí eles mostraram um pouquinho aqui da arte do, do nosso Dante, né, tá aí, né, mostraram um pouquinho sobre o conceito deles, aí também mostraram sobre uma arma, né, as armas deles, deixa eu colocar numa hora, lá na uma hora e seis, pulou, dá pra baixo, vamos lá, uma hora e seis, uma hora e seis aqui, ó, ó, isso aqui também é interessante, viu, gente, vai ter um personagem aí, lá no Sussurro da Paredes, que vai estar roubando, roubando nossos itens, tá, você vai estar fazendo a missãozinha, vai estar roubando o seu loot, tá, fica esperto agora, hein, em março vai estar vindo esse negócio aí, rapaz, já chega esse, tá, vamos lá, uma hora e seis, eles mostraram um pouquinho sobre a nova arma, aqui, ó, que vai vir junto com o Dante, tá, é uma arma em Carnon, já em Carnon, muitas vezes, quer ver, ó, vamos lá pôr aqui, ó, uma hora e seis, aqui eles mostraram um pouquinho sobre a nossa nova arma, seguinte, quando vir o Dante aí, vão vir duas outras armas, né, e a arma já vai vir em Carnon, porque geralmente, né, geralmente, sempre, pro novo, o novo jogador ter acesso a uma arma em Carnon, demora demais, né, então o cara tem que armar muito, virar muito planeta, fazer muita jornada, pra depois ter acesso a uma arma em Carnon, então vai vir duas aí já em Carnon, isso vai ser legal, até pra dar aquela pimentinha do cara, né, tá podendo fazer aí seus, seu progresso, belezinha? Agora, uma coisa que eu achei bem interessante aqui, gente, na live de ontem, que eu achei legal, foi essa parte aqui, ó, isso aqui, quer ver? Com 49 minutos de live, vamos colocar pra baixo aqui, ó, 49, né, que eu achei isso aqui, isso eu gostei, rapaz, quer ver? 49 e 18, vamos lá, aqui, ó, isso aqui, você vai entender o que é isso aqui, ó, quem nunca, né, quem nunca, deu salto-bala, corre pelo mapa e você engancha nos cantos, nos lugares que faz, aonde me engancha aí, não dá raiva, você dá aquele salto-bala lá, aí você tá fazendo a missão rapidinho, aí o negócio cola e não anda, parece que tem um tipo, né, é como se fosse umas pontas dos objetos, parece que enrosca a gente, eles vão melhorar isso daí, então, basicamente, mais uma frente aqui, você não vai ter esse problema, você vai tá andando no mapa sem se enrosca, que enrosca, que maldito, rapaz, isso aqui é horrível, né, se enrosca, porque assim, né, parece que, quando você passa pelo objeto, tem um canto, aqui não vai ter mais canto não, vai ser, né, vai ser redondinho, vai poder passar direitinho aqui também, show de bola? E aqui no finalzinho da live, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante, ah, eles mostraram umas pelagens também, ele cobrou, quer ver aqui, ó, vamos voltar mais primeiro pro finalzinho aqui, aqui, ó, aqui, ó, aqui foi o Soul Frame, tá, então é o seguinte, vamos lá voltar pra essa partezinha, que foi legal também, o Steve, né, nosso amigo de boné, né, ele tá trabalhando num jogo, se você não conhece, o Soul Frame é um jogo, que aparentemente vai ser grátis, da mesma empresa que faz o Warframe, e vai lançar, não tem data ainda, eu chutaria esse 2026, cara, esse ano esquece, né, então 2026, talvez, 2026, 2005, né, então, ele tá trabalhando direito, né, e bem em cima, né, desse jogo, que vai ser bacana, viu, tinha aí, mostrando a pelagem dos animais, das armas que vão, tá, o Soul Frame, né, aí, Soul Frame, o Warframe, né, então tá, ó, e, ó, espero que saia um jogo bom, né, porque é o seguinte, né, eu, rapaz, dando uma pausa aqui, né, lançou, né, o nosso Wayfinder, falei, poxa, vai ser bacana, né, ali ele tá trabalhando em cima disso daí, rapaz, eita, jogo da desgraça, cara, gastei dinheiro ali, nem tô jogando, não sei se existe mais esse Wayfinder, aqui, vocês vão caprichar, espero que fica legalzinho aqui, tá, ah, uma, outra coisa que eu achei interessante também, que eles mostraram aqui, vamos voltar mais pra trás aqui um pouquinho, sobre essa parte aqui, ó, vamos lá, dos itens, que não enrosca mais, ah, vai dar uma melhoria, vai melhorar a parte visual, né, então a gente vai ter aí, ó, um pelo, né, aí sim, ó, parece que é um pelinho mesmo, tá vendo, é a parte da parte gráfica, então o jogo tem que ser bem, quem jogou, como eu, né, eu joguei mesmo em 2015, tem o nosso amigo, o pai, jogou desde o lançamento, então você vê que tinha muita coisa aí pra você fazer, tá, e em março também, gente, junto com esse personagem aí, o Dante, vai vir uma nova expansãozinha, tá, eles vão ter mais missões pra fazer lá nos, nos, o sul da paredes, né, então vai ter mais algumas coisas pra nós aí, show de bola? E espero que tenham gostado do vídeo, tá, então aí que temos uma coisa interessante aqui, né, então a gente tem aí, ó, tá, o reeworker do nosso Inaros, temos também, né, a melhoria aí na parte, ah, de fortuna, fortuna, eles vão melhorar o sindicato também, tá, pra ficar mais fácil também, tá facilitando o jogo, pessoal, né, tá facilitando, vai adicionar nossas relicas Axe com mais facilidade em outros mapas, tá, vai arrumar uns bugs, novo Warframe, e também essa parte dos fragmentos de aconte, eu achei muito legal, não, mas o mais interessante que eu achei, rapaz, é de você estar andando e não enroscando os objetos, falou, gente, se você gostar do vídeo, deixa o likezinho, e mais uma vez, eu espero você em nossas lives, tá, então se você quiser participar das nossas lives, hoje é sábado, até março, meus trampos, cara, só vou ter trampo mesmo em março, então, quase todos os dias eu tô tendo live, tá, então se você quiser colar nossas lives, agora de manhã, hoje é sabadão, colar nossa live de manhã, acho que meio-dia eu já tô em live já, cola aqui, em troca ideia, conversa um pouquinho, tem clã, então se você precisar de um clã, tem vaga, nosso clã se tornou clã Lua agora, antes tinham 300 vagas, eu acabei mil pessoas, então, dá pra se juntar com a nós, dá pra jogar junto, e um lembrete aqui pro finalzinho, gente, o cross save, o cross save vai ficar ativo por mais um tempo, não falaram a data, tá, mas fica esperto com o seguinte, o seguinte bug tá dando, você que é de console, você vai fazer o cross save, certo, então você vai habilitar lá o PC, vai habilitar lá Nintendo, tal, o que for, certo, fique esperto, dentro do site do Warframe, na parte do PC, você tem que ativar o fator de segurança, muita gente de console, quando faz o cross save, não consegue fazer troca, fala, Dan, eu tenho, eu jogo no Playstation, eu fiz o cross save, não consigo trocar com meu amigo de Playstation, por quê? Você tem que ir no site do Warframe, certo, vai lá em gerenciamento de conta, tem lá, fator de segurança, você tem que ativar aquilo, senão você fica travado na troca, belezinha? Mas faz isso quanto antes, porque a gente não sabe, né, quando vai, vai, se eles vão fechar e vão abrir de novo, belezinha? Isso aí gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e aqui nossa maneira de estar falando um pouquinho, sobre como foi a live da DE aí, então em março, a gente vai ter coisas novas aí, mas o que eu gostei mesmo, é que não tem que enroscar mais, pulando no mapa, eita, isso vai ser bom, falou gente, deixa o like do vídeo, até mais, valeu, tchau, live a partir das 18 horas, mas cola lá, troca ideia, jogar junto, tem sorteio, Inaros, vamos sortear os Inaros, essa semana aqui, então é o seguinte, a semana de segunda-feira, de segunda a sexta, Inaros está no, ele está no vault, de segunda a sexta, vamos sortear aí, seis Inaros para o pessoal, que estão nas nossas livezinhas, Inaros Prime, eu gosto, vai ver quem vai ficar bom, deixa lá que no vídeo, até mais, tchau. Inaros Prime,